A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um momento com Paulo de Tarso. Agora, já Paulo, já deixando aquele homem velho, aquele Saulo para trás, nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, nós estamos na página 341, que é a segunda parte, onde o Saulo já é esse novo homem, Paulo. E a visão dele é uma visão agora de progresso. Antes, ele como Saulo, ele tinha uma visão limitada, material, apenas no âmbito da religião. Agora, como Paulo, ele tem essa visão agora do progresso e da promoção espiritual, um olhar para frente, grandioso, que vai muito além da questão da religião. E nesse momento, é muito significativa essa conversa, porque esses são os momentos que estão... O que está acontecendo? Cada um está querendo implantar alguma coisa dentro da religião cristã, desse movimento, nem religião, desse movimento cristão. Então, o próprio Tiago, ele está querendo impor algumas regras da religião judaica. Então, nesse momento que eles estão conversando, a conversa se dá assim. O apóstolo fixou sem surpresa e tornou a perguntar. É filho do povo eleito? E o Saulo fala assim. É descendente de gentios. E aí o Tiago interrogou. Circuncidado? E o Paulo fala não. Este não, de Paulo, foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo galileu esclareceu em tom firme. Penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. E aí Paulo fala convicto. Apelamos para Simão Pedro. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Carfarnaum estava lívido. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir cristamente o impasse inesperado. Bom, nesse momento agora, nós vamos ter um grande ensinamento, né? Por parte do Pedro, que tem dois líderes, o Tiago e o Paulo. Tiago completamente envolvido com as questões, assim, das regras da religião judaica. Querendo impor a religião judaica. Alguns rituais, algumas regras da religião judaica. E o Paulo agora, já vindo dessa religião, já sabendo que, já com essa visão de futuro, com a visão de espírito, com a visão lá na frente, ele já sabe que isso não é mais o importante. Então, há essa divergência entre esses dois. E é chamado Pedro, para o Pedro agora definir como é que vai ser isso, né? E será um grande ensinamento para todos nós. E com a sua intervenção direta, demorasse alguns minutos, o Tecelão Tarcense continuou, né? O Paulo continua. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os escondedores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador. Sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prossegui explicando. Apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E, tão só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria. E, regressando o jovem de Etioquia para o interior da casa, a Assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar à Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Todavia, as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade. Não seria mais conveniente recalcar seus milíndres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar os gentios, devia ser considerado como o gado do povo de Deus. Bárbaros, à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumiu o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Esse aqui é um grande ensinamento para todos nós. Vejam que foram colocando pequenas coisas, a limpeza das mãos, a circuncisão, foram colocando, colocando, até que vieram a sugerir que o Evangelho nada mais fosse do que apenas um dos livros do profeta da religião judaica. Isto é um ensinamento para todos nós, porque de tempos em tempos as pessoas começam a querer incluir determinados rituais, trazidos de outras religiões, onde, na verdade, a doutrina espírita é livre de qualquer ritual, ela é livre de qualquer situação dessa. Que a gente fique muito atento para que não sejamos nós as pessoas que vão driblar esse conceito da doutrina espírita e assim a gente no alicerce da doutrina nós colocarmos essa areia movediça. Isso é uma coisa muito séria, porque cada um que chega muitas vezes quer incorporar a doutrina espírita alguma situação prazerosa. E a gente tem que ficar alerta, porque esse ensinamento aqui é muito grande para todos nós. Então, você veja que o Pedro ele vai conciliando, ele vai cedendo, vai cedendo, mas nesse momento agora ele realmente não abre mão. e o Emmanuel diz que os trabalhos foram paralisados alta noite em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a Assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Isso é interessante, isso lembra uma orientação do doutor Bezerra de Mendeses que diz que quando a caridade é muito descurtida, o socorro chega tarde. Às vezes ficamos discutindo regras, disciplina, ficamos discutindo tantas situações quando na verdade deveríamos estar agindo, porque Jesus já falou tudo, já está tudo no Evangelho, que a gente não perca tempo com bobagens, que a gente não perca tempo com regras que fazem com que a gente se distancie realmente das lições evangélicas. então que nós unidos em grupos que a gente pense que a gente elabore mecanismos de pôr em prática aquilo que já foi dito por Jesus que a gente não invente que a gente apenas coloque na prática o que já está dito o que já está explicado que este é que é o caminho e aí o Emmanuel disse que o Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso o tecelão de Tarso estava consternado a circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes não se conformava fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades isso é uma coisa interessante porque o Saulo ele é firme nos propósitos dele e ele sabe que isto são questões materiais são questões de ordem apenas material e ele entende quais são as propostas do Cristo mas ele vai conversar com Pedro e fala mas que venha ser tão pequena concessão interrogava o apóstolo de Cafarnaum sempre afável em face do que pretendemos realizar precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizeram aos irmãos e concordou sim, é verdade reconhecemos pois a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas as dificuldades neste sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana as comunidades de Cesareia e Jope bem como de outras regiões encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para outro será justo lutar com muita prudência sem ofender rudemente a ninguém então o Pedro aqui nos dá essa aula de apaziguamento essa aula de bom senso mas sabendo que ele tem uma onde chegar ele está agindo dessa forma apaziguadora porque ele tem um objetivo maior e o Emmanuel diz que o ex-rabino escutou as ademoestações do apóstolo e recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico pôs-se a meditar silenciosamente mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João entraram enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregaram a animada palestra Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador mergulhando-se em profundos pensamentos depois de alguns instantes o ex-doutor da lei saindo da sua abstração chamou Pedro murmurando Pedro custa-me concordar com a circuncisão de Tito mas não vejo outro recurso atraídos por aquela confissão Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente e ele continuou o Paulo mas curvando-me a providência não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento concordarei naquilo que não aceito de modo algum quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém gente isso aqui que o Paulo fala é muito sério porque o Paulo ele conhecia essas práticas essa política da religião dos cargos é a política no sentido da religião mas no sentido assim político no sentido material então ele conhece sobre tudo isso e nós nós precisamos fazer uma reflexão para a gente aprender algo com isso muitas vezes nós estamos vindo de muitas religiões e às vezes queremos introduzir na doutrina espírita práticas de religiões às quais nós estamos vindo muitas vezes nós vamos substituindo as coisas muitas vezes estamos vindo da religião católica e deixamos de ser devoto e fazer novena e fazer várias coisas em relação a alguns santos que somos devotos de Santa Rita mas quando nos tornamos espíritas passamos a ser devoto de doutor Bezerra e aí fazemos promessas olha se curar a mim a minha família eu faço tantas cestas básicas eu dou isso eu dou aquilo e às vezes nós continuamos com as mesmas barganhas nós continuamos com os mesmos costumes de religiões passadas quando na verdade a doutrina espírita ela nos inspira para uma nova visão de vida de vida mas a vida real a vida em abundância onde essa passagem pela matéria tem uma finalidade que é de ensinamento e que às vezes nós nos apegamos por demasiadamente as questões materiais e sofremos e vivemos e nos esquecemos do que que a gente veio fazer aqui nos esquecemos dessa passagem rápida pela terra com o objetivo da evolução nos esquecemos que a nossa convivência ela tem que ser um trampolim para uma compreensão maior então esse capítulo que nós estamos ele é de grande reflexão porque o Saulo o Paulo ele como ele era intransigente como Saulo nas questões da religião ele sabe bem do que esse povo está falando então esse é o capítulo quinto que é lutas pelo evangelho título e é um grande ensinamento para todos nós então emano diz que o filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos ao passo que Simão respondeu serenamente a situação é de fato muito delicada principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos as dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias e vagueando o olhar pelo aposento como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento continuou quando se agravou a situação cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade em seguida pensei em aceitar a luta e reagir mais uma noite tão bela como esta orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim era o mestre seu rosto era o mesmo dos formosos dias de tiberíades fitou-me grave e terno e falou Pedro atende aos filhos do calvário antes de pensar nos teus caprichos a maravilhosa visão durou um minuto mas logo após pus-me a recordar os velhinhos os necessitados os ignorantes e doentes que nos batem a porta o senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz desde então não desejei mais que servi-los o apóstolo tinha os olhos úmidos e paulo sentia-se bastante impressionado pois lembrava que ouvir a expressão filhos do calvário dos lábios espirituais de Abigail quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite ao aproximar-se de Tarso com efeito grande é a luta concordou o convertido de Damasco parecendo mais tranquilo e mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum não obstante a beleza dos prodigiosas manifestações do plano invisível voltou a dizer entretanto precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém olha que que reflexão né que reflexão para todos nós o que nós podemos responder aqui quando ele diz que precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano o que ele quis dizer e aí o Pedro esclareceu falou assim ó as maiores dificuldades giram em torno da questão monetária esta casa alimenta mais de cem pessoas diariamente além dos serviços de assistência aos enfermos aos órfãos e aos desamparados para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis e Paulo indaga mas os doentes não trabalham depois de melhorados e o Pedro fala sim organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém com isso a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas quanto aos melhorados vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde essa providência permitiu a dispensa de dois homens remunerados que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil como veis estes detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer gente que ensinamento né porque a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado porque quem injeta dinheiro injeta ideias que a gente não venda o centro a ideia a verdade da doutrina espírita que e aqui esse ensinamento de na parte da assistência social os que podem cuidam dos que não podem ou seja a própria assistência os assistidos uns são orientados são induzidos para uns ajudarem os outros e muitas vezes nós fazemos uma diferença muito grande nós somos os assistentes e o grupo é o assistido quando na verdade todos nós precisamos uns dos outros e nós precisamos alavancar nós precisamos incentivar a nossa assistência aqueles que vão na casa espírita em busca de auxílio nós precisamos acompanhá-los e ao vermos melhorados que eles também passem a ser assistentes ajudando uns aos outros e muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Berenice Lima Berenice Lima